A gente sabe que você é o cara da internet, mas a gente quer saber agora, como o Lucas está vendo na TV, se esse bichinho da TV te morde também, se você tem algum plano, se veio algum convite, se você está planejando. Veio convite sim, não me morde como morde o Lucas, realmente é o sonho dele. Eu sou muito independente, eu não sou muito das regras, aí para não atrapalhar as pessoas, eu prefiro ficar na internet, sabe? Eu acordo na hora que eu quero, eu faço o jeito que eu quero, eu não sou muito em seguir cronograma, eu acho lindo quem consegue, mas eu não consigo. Eu estou com um programa no Multishow, que vai estrear em breve, então eu gosto de fazer projetos assim, paralelos, sabe? Aí eu acho legal, porque tem um tempo para começar e para terminar. Eu sou exibido mesmo, eu acho que é mais que exibicionista. Eu acho que o mundo tem 8 bilhões de pessoas e há pessoas diferentes. Tem gente que é low profile e tudo bem. Tem gente que gosta de estar presente, de estar brincando, de estar... Eu não me levo tão a sério como a maioria das pessoas. Eu acho que hoje, na verdade, é a doença do século, é porque todo mundo se leva a sério demais. Todo mundo é importante demais. Todo mundo acha que o mundo está com inveja. E aí eu acho que, no fim das contas, você deixa de viver, você fica ninchado dentro de um contexto minimalista demais e você perde de viver, de se divertir, de brincar. Eu acho que a vida está aí para você se divertir, sabe? Se levar a menos a sério, porque, amor, ninguém liga. Todo mundo acha que todo mundo liga muito. Ninguém liga. Então eu vivo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Quem gostar bem, quem não gostar, não dá para agradar todo mundo, né? Um sincero beijo. Não, eu não vi nada. Vocês viram? Foi? Eu não vi nada disso. Não, deixa isso para lá. Isso é muito bobo. É porque, na verdade, eu tenho um diário online, né? Então, às vezes, eu acabo falando exatamente tudo que acontece dia a dia, mas é isso. Cada um tem um lado, né? Não é nada demais. Eu dividi só uma história ali, mas os bastidores, só quem sabe, são eles mesmos. Quem seria a minha dupla? Ah, eu não teria dupla, não, porque eu brigo, do nada eu surto. Eu sou geminiano, né? Ah, tá. Eu é valido união de dupla. A gente se dá bem. A gente se dá bem, entendeu? Eu era estranho, eu sou estranho. Tem umas pausas estranhas. Daqui a pouco a gente se isola, cada um para o seu canto. Acabou. Nada.